Olá, lindeza! No vídeo de hoje eu trago a resenha desse Butox, que é um alisante, um realinhador térmico da marca Probele. Ele diz que é sem formal e ele alisa através de ácidos, aminoácidos e minerais. A Probele tem várias linhas de Butox. Esse é o azul. Embora a embalagem seja vermelhinha, ele é um produto azul, pois ele já matiza ao mesmo tempo que ele alisa os cabelos loiros. Esse meu potinho tem 950 gramas e já é a embalagem nova. Esse é o meu cabelo escovado há dois dias e você pode ver que ele já tá com ondas. Ele não tava segurando, né, porque a raiz tá muito grande. Um ano que eu estava sem fazer nenhum alisamento nessa raiz. Já o comprimento você pode ver que tá mais liso, porque eu já tinha química ali nesse comprimento. Eu também tenho mechas nesse cabelo e olha, muitas ondas. E o que me incomoda muito no meu cabelo é frizz, que eu tenho muito frizz. A parte de trás, então, olha, já dá pra ver bastante as ondas. E olha que eu estava com o cabelo escovado. Então, sem escova, ele tava mais ondulado ainda. Meu cabelo é um cacheado meio ondulado ali e ele estava dessa forma. Agora, vamos começar o passo a passo? O primeiro passo é lavar o cabelo. Eu lavei com um shampoo anti-resíduo e depois temos que secar o cabelo 80%. Não pode secar 100% porque depois o produto fica duro pra passar, porque ele é tipo uma argila. É, o meu cabelo tem muito volume, embora no comprimento eu já tenha, né, outros alinhamentos. Mesmo assim, ele tem bastante volume porque vai saindo aos poucos. E o produto, ele tem essa textura, ó, e ele é azulzinho. Conforme vai passando no cabelo, ele vai ficando mais encorpado, vai ficando mais durinho. No rótulo tem o passo a passo e lá também não fala nada sobre usar luvas. Mas eu sempre gosto de colocar luvas, porque eu já tive experiências sem luvas, que não foi legal. E eu venho com o pincelzinho passando, mas você pode botar ali na sua mão, né, o produto e passar nessas mechas, que é até mais rápido. Mas eu gosto de vir, assim, com o pincelzinho passando e espalhando. Eu passei bastante ali onde estava precisando, que é mais próximo à raiz. Deixei meio centímetro de distância dessa raiz. É a recomendação do próprio produto. Essa distância aí de segurança pra não encostar no meu couro cabeludo e não dar nenhuma alergia. E eu passei na mecha inteira, tá? Eu não vou pranchar a mecha inteira, mas eu passei na mecha inteira, porque eu fiquei com medo da cor ficar diferente. Porque ele é azul, né, eu fiquei com medo de matizar em cima e não matizar no comprimento. Então eu molhei essa mecha todinha com o produto e vinha com a escovinha, com o pentezinho, penteando, pra poder espalhar bem. E apliquei bastante produto. E esse foi o resultado depois de aplicar no cabelo inteiro. Como eu falei, ele é tipo uma argila, ele vai endurecendo. E agora eu vou deixar o tempo de pausa desse produto, que é 40 minutos. Eu não deixei esse tempo todo, eu deixei somente 30 minutos. E enxaguei 80% do produto, conforme manda o passo a passo. Eu enxaguei até não sair mais o azul. Quando começou a sair só a bolinha ali do produto, eu parei de enxaguar. Com o cabelo já desembaraçado, eu vim com um protetor térmico. Tô usando esse essencial aí da Brahe, que eu amo. E passei no meu cabelo todinho, pra poder proteger ele na hora da chapinha. Agora é hora de escovar esse cabelo. Mas antes de escovar, vou tirar o excesso de umidade ali, pra poder facilitar na hora da escovação. Pra escovar, usei a minha escova secadora, que é muito prática na quantidade de cabelo que eu tenho. E fiz a escova todinha com ela. E esse é o cabelo só escovado. A cor modificou um pouquinho, sim. Ele matizou um pouco, mas não ficou aquele cabelo acinzentado, sabe? Ele só tirou um pouco ali do amarelado, do laranjado do meu cabelo. Que com o tempo, tá? Já vou adiantando aqui. Com o tempo, o cabelo volta pra cor normal. Ó, a raiz já ficou bem melhor. Escovado com o produto, né? O produto ajuda bastante. Atrás também, ó, já ficou bem baixinho. E olha que eu não fiz, assim, uma escova com muito capricho de alisamento. E já ficou baixinho. Agora, olha esse brilho que tá o meu cabelo. Meu cabelo nunca foi de brilhar mesmo antes de ter mechas. E agora, com mechas e com esse produto, olha só o brilho. Agora, eu vou começar o processo de pranchar. Tô usando essa chapinha de nano titânio da Babyliss Pro. A própria marca manda passar a chapinha no mínimo 8 vezes em cada mecha. Eu passei de 13 a 15 vezes em cada mecha. Na verdade, nessa parte aí, onde eu tava com a raiz crescida, eu não passei a chapinha no restante do meu cabelo. Porque eu tenho mechas e o cabeleireiro que fez essas mechas falou que não tem essa necessidade que eu posso danificar. E eu quero retocar essas mechas. Então, eu preveni o meu cabelo de passar a chapinha nele todo, tá? Eu passei o produto no cabelo todo, mas não passei a chapinha no cabelo todo. Eu usei a chapinha a 200 graus, porque o meu cabelo tem essas mechas e eu queria realmente poupar o meu cabelo. Então, eu não me senti segura de pôr mais temperatura e também nem senti necessidade. Quanto a cheiro, fumaça, sai aquela fumaça de quando você tá colocando algo quente no seu cabelo, que até quando eu tô só escovando, né, sai aquela fumaça normal. Mas não tem aquele cheiro sufocante. Eu já usei progressivas que tinha esse cheiro, que meu olho ardia e ardia tudo. Mas essa não, essa foi bem tranquila, eu não senti nada. E pronto, cabelo todo pranchado. E foi esse o resultado com ele pranchado. Ficou lindo, super baixinho e super brilhoso. Ficou maleável, tá? Porque eu não deixei muito excesso de produto no cabelo pra pranchar. E vou voltar com ele lavado pra mostrar pra vocês. Primeira lavagem, meu cabelo tava presa. Ó, e esse é o resultado lá. Gente, eu achei que ficou bem brilhoso o cabelo e ficou muito gostoso de passar a mão. Não ficou lisinho, né, porque eu não passei nas pontas. Lembra, eu não passei a chapinha na ponta, eu não fiz chapagem na ponta. Mas aonde eu passei bastante a chapinha, que foi aqui em cima, eu achei que o resultado ficou bem legal. Tá com bem menos volume. Mas aqui atrás, que era o lugar mais fechado, ficou assim. Aqui meu cabelo é mais resistente, tem mais ondas, né, na verdade. Ai, ficou assim. Dá pra ver ainda algumas ondulações, mas não tão forte quanto antes, sabe? E esse volume aqui mesmo é porque eu não chapei todo, né, porque eu quis prevenir. Mas eu não me incomodo não, eu consigo até usar meu cabelo assim, ó. Não me incomodo não, eu achei que ficou um liso natural. E aí, se eu quiser ele mais lisinho, eu passo a escova secadora. Porque antes, pra passar a escova secadora com ele, tava dando muito trabalho e depois ainda ficava ondulado. Aí agora eu não vou ter mais aquele trabalho, vai ser uma escovada bem rápida agora, né. Vai ficar bem mais prático. E aí eu vou usando o cabelo, lavando. E daqui um mês eu volto de novo pra mostrar pra vocês como é que tá, se eu vou precisar retocar. Aqui atrás talvez se eu tivesse chapado mais, né, teria ficado mais liso. Talvez pode ter sido a minha chapinha também, que eu inclusive tô querendo trocar. Então aonde o cabelo tem menos resistência ficou lisinho. Mas aonde tem mais onda, ainda dá pra ver um pouquinho de onda. Mas eu tô bem satisfeita pelo valor do produto também. Trogou assim o resultado que eu gostei. Eu vou analisar durante esse um mês queda, tá? Se vai ter queda ou não. O loiro. O loiro mudou de cor, né. Mas continua linda a cor. Ele mudou de cor, ele ficou menos alaranjadinho. Meu cabelo não tava muito alaranjado, né. Ele deixou o loiro mais branquinho, né. Um pouquinho mais branquinho. Mas continua perolado do jeito que eu gosto. Eu tenho muito cabelo, gente. Muito volume. Então eu gostei bastante. Porque continuou com bastante naturalidade. Pra vocês é até daqui a pouco, né. Mas pra mim é até daqui a um mês. Voltei. Um mês e uma semana depois. E esse daqui é o meu cabelo seco naturalmente. Lembrando que eu não fiz daqui pra baixo a chapinha, né. Só fiz a chapinha mesmo aqui em cima. Olha, aqui em cima continua brilhoso. Eu não passei nem olhinho, tá. Eu só passei um creme finalizador com proteção térmica. Porque conforme seca, eu vejo. Eu só quero não passar a escova secadora. Mas olha, não tô com vontade de passar a escova secadora não. Ainda mais que tá bem calor. E fica esse liso natural que eu amo. E aí a raiz continua. Lisinha. Brilhosa. E com cara de hidratado. Mas também eu faço muito tratamento. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Vou fazer assim pra vocês verem. A raiz continua lisa, tá vendo? Aqui também, que tava bem oriçado. Aqui também. Agora, aonde que tem ondulação? Aqui atrás. Não sei se vai dar pra ver aí na câmera. Mas aqui atrás, olha. Tem ondulação, tá vendo? Atrás ficou assim, ó. E tem essa ondulação aqui. E alguns frizes. Então, essa ondulação atrás pode ser... Porque eu não consigo fazer a chapinha bem feita aqui atrás. Talvez eu poderia ter passado mais vezes a chapinha aqui atrás do que aqui na frente, né? Que é a minha parte da frente. É menos ondulada. É ondulada, porém aqui atrás é bem mais. Eu acho que é porque aqui atrás é mais ondulado. E assim ele é mais resistente. Até assim, acho que dá pra ver as ondulações. Aí eu acho que é um cabelo mais resistente aqui atrás. Então, se eu tivesse chapado mais, talvez teria ficado liso igual a frente. A gente fazer na gente mesmo, né? Não tem essa mobilidade toda. A gente quebra o galho aqui atrás, mas não fica 100%. Mas na frente, ó. Tá maravilhoso. De jeitinho que eu gosto. Liso bem natural. É que eu tenho muito cabelo, né gente? Mas reduziu bastante o volume. Então, se você tem um cabelo mais ondulado, mais resistente, mais grosso, né? Talvez você vai ter que chapar mais aí. Passar mais produto também na parte de trás do cabelo. Então, fica de dica. Da próxima vez que eu for retocar, eu vou pegar essa parte aqui de novo, né? Pra dar uma alisada nela, mais a raiz que vai crescer. Eu achei que durou bastante. Olha, o creme fala... Ou aqui atrás saiu o primeiro também, pode ser. Porque ele veio ondulando mais com decorrida de lavagens. A embalagem fala que o efeito dura um mês. Mas, olha, eu tô gostando bastante desse efeito. E eu vou deixar aí uns três meses sem fazer. Vou tentar deixar três meses sem fazer pra dar esse respiro pro meu cabelo. Porque eu também tenho mechas, né gente? Tem quase dez meses que eu fiz. Então, ela já tá aqui, ó. Eu queria retocar essas mechas. Então, eu gosto de dar um tempo aí na progressiva, aí no botox. Seja lá o alinhamento que eu fizer pra poder não danificar tanto o meu cabelo. Se o cabelo caiu. Não, não achei que o cabelo caiu por causa desse produto, tá? Ele caiu normal. Vou deixar aparecendo aí pra vocês o tanto que caiu depois de dois dias sem pentear. Eu lavei o cabelo e foi esse tanto aí que caiu na... Eu lavei e penteei. Então, eu não acho que o meu cabelo caiu muito porque meus fios são bem longos. Então, embolados, né? Do jeito que vocês estão vendo aí. Acaba parecendo que é muito, talvez. Mas, não. É porque o meu cabelo é bem comprido mesmo. Então, eu não achei que caiu muito. Eu achei que o meu cabelo ficou mais fino, tá? Eu vou comparar esse botox com a exoplastia. Que é o alinhamento que eu fazia anteriormente. Que eu gosto bastante. A exoplastia, eu não sentia que deixava o meu fio mais fino. Mas, eu achava que saía mais rápido. E alisava menos. Então, esse daqui eu senti que alisou um pouco mais. Tá demorando mais a sair. Mas, né? O fio ficou um pouco mais fino. É que eu tenho feito muita reconstrução, muito tratamento. E isso tem melhorado o aspecto do meu fio. Tem melhorado bastante. Então, é aquilo, né? A gente vai fazer química e ainda precisa tratar muito o cabelo. E o jeito que eu faço o meu tratamento é usando o cronograma. Tem dias que eu uso a nutrição. Tem dias que eu uso a hidratação. Tem dias que eu uso a reconstrução. Depende do que o meu cabelo tá precisando. Eu não sigo uma tabelinha, mas no Google tem várias tabelinhas de cronograma capilar. Que eu lavo o meu cabelo duas vezes na semana. Teve vezes que eu lavei três vezes, tá? Porque tá bem calor. Mas, mesmo assim, achei que durou bastante. E todas as vezes que eu lavo, eu faço um tratamento. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da resenha, né? Do resultado aí desse produto. Da próxima vez que eu fizer, eu não vou passar no cabelo inteiro. Ainda bem que eu não passei no cabelo inteiro, senão eu ia afinar muito o meu cabelo, né? Que tá com mechas. Uma coisa que tem me ajudado bastante é quando eu vou fazer a escova. Eu uso aquela escova secadora da Britânia. Tem até vídeo aqui no canal mostrando como é que eu faço. E assim, eu estava demorando muito pra fazer. Porque meu cabelo tava muito indomável, né? Agora eu faço assim, rapidão, gente. Sério, eu deixo o cabelo secar todinho, igual tá aqui. Depois venho com a escova secadora, pegando as mechas grossas, assim. E rapidinho o cabelo tá alinhado, tá do jeitinho que eu gosto também. E aí eu faço pro final de semana, né? Ficar com o cabelo mais alinhado ainda, mais brilhoso. Deixa até mais brilhoso. E aí tem facilitado bastante, tá? Então, mesmo que atrás não tenha ficado tão lisinho como eu queria nessa parte aqui de trás. Faço a escova secadora e como tá com o produto, né? Então, ajuda muito a ficar lisinho e a durar. Aí dura bastante a minha escova, tá? Não volta mais a raiz igual eu estava voltando. Ó, dá pra jogar pra todos os lados. Dá pra fazer assim. Ah, essa raiz tá maravilhosa. Tá super aprovado por mim. Com certeza eu vou usar de novo. Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado dessa resenha. Deixa o seu gostei se você gostou. Mil beijos. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.